Música Olá alunos, alunos e aluninhos Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Vamos aprender a como acessar as configurações do monitor do Ubuntu Para isso vamos no menu iniciar e aqui já está escrito monitor Você vai na opção de monitores ou também em configurações do sistema Que é o painel de controle do Ubuntu, temos a opção de monitores Essa opção você define a resolução, a rotação E aqui ele pode reconhecer vários monitores se você tiver recursos para isso Com uma placa de vídeo, você pode conectar mais de um monitor Então temos aqui posição do lançador Bordas aderentes, você pode desativar ou ativar O que mais se pergunta é a questão de resolução Por exemplo, na minha configuração aqui no Ubuntu Ele tem uma placa de vídeo E aqui em questão de resolução eu tenho um monitor de 20 Como aqui fala Da Philips E ele tem resolução 1600x900, 1024x800x600 Não tem por exemplo a 1280 aparecendo aqui Então essa aqui é a primeira forma, ele te mostra algumas resoluções reconhecidas automaticamente Outras, você pode mudar até manualmente Por exemplo, existe o terminal O terminal executa ações, comandos que facilitam muitas coisas Então esse comando que você pode já anotar no bloco de notas Que é x-r Esse terminal, tudo que você escreve e aperta enter e executar Se for um comando real, ele executa Então x-r No Ubuntu, se você clicar no botão direito Na área de trabalho, dentro de uma pasta, novo documento vazio Você cria um bloco de notas Então você pode já anotar esses comandos que eu vou ensinar Que são dois E é muito simples Esse primeiro comando É semelhante ao anterior Eu vou apertar enter Olha só x-r Ele está errado Porque faltou o d Então se aparecer essa mensagem Quer dizer que está faltando alguma coisa x-r Então uma letra aqui faz a diferença Se eu botar assim, já não vai Então o comando é esse Enter Percebam que ele mostrou as configurações do meu computador Ele falou que o mínimo, 8x8 A resolução que está atual é 1280x720 E a resolução máxima que ele poderia ter é 8192 Temos aqui as resoluções do meu computador Igual a mostrada anteriormente que a gente viu Então aqui o primeiro comando Ele faz o que? Ele mostra as configurações Inclusive, atrás O conector atrás do seu monitor Pode ser DVI ou VGA Ou até HDMI Então ele está falando que o DVI 1 Está desconectado O VGA 0 Também E o DVI 1-1 Está conectado Com a seguinte configuração Então ele só mostra informações E se eu quiser executar uma ação Eu digito novamente XRENDR Espaço Traço S Espaço E aqui você pode Colocar manualmente uma resolução Que é aceitável para o seu sistema Não adianta Você colocar uma resolução que não existe Que não é um padrão Por exemplo, eu sei que Embora não esteja aparecendo Depois de 1024 Eu sei que existe a resolução 1280x720 Então eu vou colocar 1280x720 O comando é esse XRENDR Traço S 1280x720 Eu apertar ENTER Olha só Ele não falou nenhuma mensagem contrária Quer dizer que ele executou Não mudou a resolução Porque já está nessa Então essa seria a segunda forma De você mudar a resolução Dois comandos só Olha só XRENDR E XRENDR Traço S Mais a resolução Então se eu colocar aqui Por exemplo A mesma E botar aqui 1600x900 Eu também muda a resolução do meu computador Concluímos Essa videoaula Fiquem atentos ao canal Se inscrevam Não deixem de comentar É muito importante Eu sei que Às vezes a gente assiste uma aula Ou algo assim E não comenta Deixa passar Às vezes foi interessante aquilo Às vezes quer falar algo Para melhorar Então não deixe de comentar Para saber que vocês estão assistindo Pois nosso trabalho As videoaulas São todas gratuitas Vão ser sempre assim Não vamos cobrar pelos cursos Para ter acesso Para poder Visualizar Para vocês poderem fazer Não vamos cobrar isso E nós precisamos Da sua ajuda de interação Quanto mais interagirem com o projeto Mais ele queira será Até a próxima